Ela me viu no sem terra, eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, ficou tava trajado, cabelo cortadinho Com a farda dela corte, bigode infinito O GBL que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, no cozinho é milionário O GBL que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, chachota, ela é rica, chachota Ela é rica, no cozinho é milionário O GBL que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, chachota, ela é rica, chachota Ela é rica, no cozinho é milionário Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem Pese o whisky, fugido de coco, aperta do bando Com a vontade, me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca, vou sentar na sua piroca Vou sentar na sua piroca, vou sentar na sua piroca Vou sentar na sua piroca, vou novinha Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela Pega ela, maçarela, dá uma sozinha Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela Pega ela, maçarela, dá uma sozinha Ela me viu no sem terra Eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou, tava trajado, cabelo cortadinho Com a farda dela corte, bigode infinito O GBL que falou que essa mina é mercenária Ela chupa, ela é rica 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 Ela não cozinha, é milho Me pega lá em casa mais tarde Vamos fazer sacanagem Pense o whisky com gelo de coco A perda do bolo que eu faço a vontade Me fode, me fode, me chupa Na cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca, vou sentar na sua piroca Vou sentar na sua piroca, vou sentar na sua piroca Eu vou na vinha dada Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela Pega ela, maçarela, dá uma sozinha Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela Dá uma sozinha Obrigado.